Eu vou mostrar para vocês aqui como configurar o Moodle de vocês para aceitar o autocadastro, ou seja, um usuário chega aqui, ele vai fazer todo o cadastro, ele vai preencher um formulário do próprio Moodle e aí ele já estará inscrito no Moodle e também vou mostrar como faz para deixar o autocadastro também em um curso, tá bom? Para muitos de vocês eu acredito que esta configuração é muito básica, é trivial, mas eu estou fazendo esse vídeo justamente porque tem uma quantidade muito grande de pessoas perguntando como fazer isso até se é possível fazer isso no Moodle. Eu sei que para muitos é simples, mas o objetivo do canal é esse, é ajudar aquele que está iniciando, tá bom? Então se você já conhece, pode assistir o vídeo, eu agradeço, deixa o like também e acompanha o canal e se você não conhecia, um bom motivo agora para você seguir a gente no canal e dar o seu like aí no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é acessar como administrador, tá? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a minha página de login, tá vendo? Ela tem o formulário de login e tem até um botão de acessar como visitante, mas não tem um lugar para eu fazer um cadastro na plataforma. Então vamos lá. Logar. Então eu vou aqui em administração do site, plugins, autenticação, gerenciar autenticação, tá bom? Aqui em gerenciar autenticação eu já tenho algumas nativas, eu tenho algumas a mais aqui que são de testes. Você vai habilitar aqui, se não estiver habilitado, auto-inscrição por e-mail, tá bom? Aqui embaixo você está desabilitado, você vai habilitar a auto-inscrição por e-mail. Se você quiser que o usuário faça login tanto pelo nome de usuário como pelo e-mail, tanto faz, tanto faz ele colocar um ou outro, é só habilitar essa opção. Se você quiser que o usuário, ele possa repetir o e-mail, ou seja, tem, sei lá, a mãe e a filha, as duas utilizam uma mesma conta de e-mail, então o Moodle, ele passa a aceitar a mesma conta de e-mail. Eu prefiro não, tá bom? Mas é cada um. Eu posso forçar o formulário da página de login, tá bom? Então, se eu clicar aqui, aquela minha página que eu mostrei aqui no começo do vídeo, que estão os cursos, ela desaparece e vai aparecer a página de login direto. Então, independente da URL que o usuário acessar do Moodle, se ele não estiver logado, ele vai ser direcionado para a página de login, tá? Vou deixar aqui. O botão de entrada com o visitante, você pode mostrar ou não, eu vou ocultar, porque nenhum visitante vai entrar no meu Moodle. Você pode limitar login simultâneos, isso aqui é baseado em sessão, tá bom? Então, tá até falando aqui, ó, se habilitado o número de logins do navegador simultâneo para cada usuário é restrito, ou seja, você tem um mesmo usuário e ele dá o login dele para alguma pessoa. Se essa pessoa logar, a sessão dele cai e aí ele fica deslogado. Se ele voltar a logar, a sessão da outra pessoa que cai, aí assim fica. Não dá para logar com a mesma conta em máquinas diferentes, tá? URL alternativa para login, não mexa nisso se você não sabe para que é. E basicamente é isso que a gente vai mexer agora, tá bom? Isso aqui eu já explico para vocês, tá? Que é salvar mudanças. E pronto, eu vou agora sair da minha conta, tá legal? Então, saí do login, eu vou clicar agora em acessar e aqui, ó, sumiu aquele meu botão, sumiu aquele meu botão de visitante, tá bom? E agora eu já tenho aqui, ó, esta é a sua primeira vez aqui, criar uma conta. Então, ele já deixa eu fazer aqui uma auto-inscrição, tá? Assim que eu terminar aqui, eu já consigo logar no Moodle, mas eu não tenho acesso a nenhum curso. Apenas estarei logado no Moodle, tá bom? Eu vou voltar e vou entrar novamente para fazer mais algumas configurações. Administração do site, eu vou voltar lá, vou retornar, tá? Plugins, autenticação, gerencia, autenticação. Aqui em configurações de auto-inscrição, eu posso ativar o elemento ReCapture, tá bom? O que que é isso? Se eu deixar ele desabilitado com o formulário, robôs, quando, é, voltar até um pouquinho, quando o Google indexar o meu Moodle, ou seja, quando ele começar a aparecer nas pesquisas do Google, isso com uma semana já começa, é claro que você não vai aparecer em primeiro lugar, obviamente, mas em algum lugar você vai aparecer, tá? Então, quando isso acontecer, tem uma série de robôs na internet que fica entrando nos sites e quando encontra formulário fica gerando spam, ou seja, tem robôs que preenchem esses formulários e vai logando. Então, você vai ver que o seu Moodle, ele tá crescendo de tamanho, tá entrando usuário, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil usuários e quando você vai ver é tudo spam. E depois é meio chato você limpar isso, se bem que tem uma forma aqui no Moodle bem simples de limpar, mas de qualquer forma você tá colocando o seu Moodle em risco, porque o objetivo dessas entradas é justamente encontrar uma brecha pra invadir o seu sistema. Então, o que que você tem que fazer? Habilitar o ReCapture, tá bom? E como ativar ele, como configurar ele, eu vou ensinar num outro vídeo, tá bom? Então, por enquanto vamos ficar com não, eu já vou gravar o próximo vídeo, já lanço ele logo na sequência. Aqui você pode bloquear ou desbloquear qualquer campo da auto-inscrição, tá bom? Bom, vou salvar e voltar, apesar de não ter feito nenhuma alteração aqui, não precisava nem ter salvo. Aqui eu já configurei tudo, aqui as instruções, lá naquele, no meu formulário que me fornece o botão de auto-cadastro, eu posso colocar algumas instruções aqui, então se você tiver instruções, você vai colocar aqui, tá? Eu vou escrever qualquer coisa, eu vou até copiar aqui um pedaço desse texto, só pra que eu não tenha o que escrever, tá bom? Só pra vocês verem lá depois. Posso colocar imagem, eu posso até, se eu quiser, colocar um vídeo aqui, tá? Se você quiser um vídeo explicativo, você consegue colocar. Bom, basicamente é isso, e o Recapture eu habilito aqui, mas como eu falei, depois eu mostro. Salvar e mostrar. Vou sair novamente pra gente ver como ficou o texto. Acessar, e aqui está aquele texto que eu coloquei, tá vendo? E criar uma conta, tá? Vou voltar lá pra mostrar uma outra configuração. A administração do site. Opa, não é aparência. Me perdi aqui, peraí. Plugins. Autenticação, gerenciar a autenticação, e vou forçar a página de login. Só pra vocês verem lá, forçar automaticamente, automaticamente o formulário da página de login. Tá bom? Eu vou deixar ele como forçar. Vou fazer o seguinte, ó, já vamos configurar aqui o Recapture, tá bom? Bom, o que você tem que fazer é clicar nesse link aqui. É bem simples, clica no link. Ele vai mandar você para o site de Recapture do Google. Você vai fazer login, tá? Vou aqui no meu admin console. Eu acho que eu já devo ter algumas contas aqui. Ah, tô com uma conta de e-mail nova, então não tem nenhuma conta. Tá? Eu vou adicionar aqui, vou clicar aqui em criar. Bom, eu coloquei aqui o nome curso.professor, só pra eu, enfim, lembrar que eu fiz pra onde é, né, que eu tô fazendo esse Recapture. Porque, como eu falei, dá pra você cadastrar vários sites aqui, cada um tem uma URL diferente. Então, só pra você, se você for fazer alguma manutenção, é importante pra você saber qual é qual, né, não ficar confuso aí, tá bom? Eu já configurei tudo aqui, até pra que não fique visível a minha chave secreta e a minha chave pública, porque ela você tem que guardar, você não pode mostrar pra ninguém. Então, eu já configurei e já copiei a minha chave secreta e a chave pública, tá bom? Depois que você colocou o nome, entrou com o seu domínio, tá vendo que eu colei aqui o meu domínio? Eu não tá escrito, coloquei curso.professoread.com.br. Sem o HTTP, sem o HTTPS, não precisa pôr nada disso. E se for, se o seu domínio for barra EAD, por exemplo, você não vai pôr barra EAD, você vai colocar só o domínio principal mesmo, tá? Neste caso aqui, como é um subdomínio, eu mantenho o subdomínio, tá? Mas se for diretório, não. Você pode colocar outros domínios aqui pra usarem esse mesmo Recapture, tá? Por exemplo, se o curso.professoread for do mesmo, enfim, tem a mesma finalidade que o professoread.com.br, você pode ir adicionando aqui. E-mail, ele já tá puxando o padrão do que eu estava logado, do que eu estou logado, você pode inserir outro. Aqui, em preferências de segurança, na sua primeira tela, isso provavelmente não vai aparecer. Depois que você salvar, aí você consegue alterar isso aqui. É bem provável que isto aqui esteja aqui atrás, assim, bem fraquinho, e você aumenta o nível de segurança, tá bom? Habilita os dois e salvar, tá bom? Só deixa eu... Bom, eu já tinha salvo, deixa eu mostrar uma outra coisa pra vocês. Aqui, quando você estiver criando ainda a conta, no tipo de Recapture, eu gosto deste daqui, que é o do 2, e o Recapture invisível, tá? Esse aqui é o que eu gosto. Mas, vai de cada um, tem o 3, tem o 2, e no 2 tem algumas variações aqui, tá? Recomendo você testar. Eu gosto deste aqui, que é o tal do invisível, tá bom? E tem este aqui também, que é a caixa de seleção, não sou robô. Então, aí fica aqui o critério de cada um. Finalizou aqui, você clica em enviar, né? Tem que aceitar, enviar e pronto. Então, configurado, ele vai fornecer pra você duas senhas gigantes. Você pega esta senha e vai colocar lá no Moodle, e eu já vou mostrar uma. Você vai colar a chave pública neste campo e a privada neste. Lá no Moodle, ela tem outro nome, tá? Eles deram, mas você logo vai entender o que é. Uma é secreta, né? Ela vai aqui, e a outra que sobrar, obviamente, vai aqui. Você salva mudanças, tá bom? E eu não colei aqui, justamente pra não ter que ficar editando, mas você vai... Depois que você colou, você salva mudanças. Só não esquece de olhar aqui, no auto-inscrição por e-mail, se está habilitado. Se aqui está habilitado, ativar elementary capture, tá? Deixa assim, habilitado. Cola as duas senhas lá e salva aí, tranquilo, tá tudo certo. E vai ficar assim. Aqui, ó, tá vendo? Eu já tenho aqui meu formulário de login, tirei o visitante, aqui criar uma conta. Quando eu clico em criar uma conta, ele aparece aqui, ó, o elemento recap, tá vendo? E é esse aqui que eu gosto de não sou um robô, tá? Que aí eu não preciso ficar digitando aquelas escolhas. Nas imagens que apareça, selecione as pontes. Aí você vai lá e seleciona as pontes. Selecione as motos. Aí você nunca sabe se a pontinha do pneu da moto que ficou na foto do lado, você tem que selecionar ou não. É terrível aquilo. Então eu gosto de usar este daqui, tá bom? Ele é bem mais eficiente. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Ah, só um detalhe. Forçar a página de login, né, que eu tinha deixado. Olha só. Eu, no início do vídeo, eu falei pra vocês colocarem forçar o login, né, em algum lugar, mas eu esqueci que, na verdade, a gente tem que, em outro lugar aqui, ó, forçar usuários a autenticar, tá? Eu vou deixar no vídeo isso lá no começo, pra que vocês não tenham que só descobrir isso aqui no final. Então eu vou deixar, vou colocar uma mensagenzinha aqui, além de lá onde eu mostrei, aqui também, é... Você tem que também habilitar aqui. Na verdade, aqui é o essencial de habilitar, tá? Então vamos lá. Habilitei. Pronto. Agora eu vou voltar lá. Ó, eu tô aqui na página principal, vou dar F5, ele já vai me direcionar pra página de login. Ó, viu? Então, não interessa agora, qualquer página que eu colocar aqui, ele vai forçar a página de login. A única página que ele não força é a página do formulário, tá? Qualquer uma outra vai me jogar para o login, tá bom? Bom, espero que eu tenha te ajudado, esclarecido aí as suas dúvidas, ou até de ter criado novas dúvidas aí, pra que você venha no canal, faça a pergunta e eu te ajude da maneira que eu posso.